O carnaval terminou. Agora é hora de desmontar tudo e voltar à rotina. Só que por aqui, nada disso. Esse movimento é para deixar tudo pronto para a continuação da fulinha em Brasília. É o Carnaval da Alegria, um evento que quer fazer um resgate histórico da festa mais popular do Brasil. A ideia é trazer o que é essa origem do carnaval. Não com a intenção de esgotar esse conteúdo, mas pelo menos trazer um pouquinho. A gente festeja o carnaval por quê? O que a gente está festejando nessa grande festa, nessa folia que mobiliza o país inteiro? O espaço deve receber cerca de 20 mil pessoas, que terão acesso gratuito. E isso só vai acontecer porque o evento é meio que reciclável. A estrutura foi usada no período do carnaval para as festas na capital e agora está sendo reaproveitada. Serão 12 horas de evento para todos e a idealizadora garante que é para todos mesmo. A gente propôs todo um conceito de acessibilidade que é o ponto alto do projeto, que é permitir que qualquer pessoa consiga vir, acessar e curtir o espaço. Então, todo o espaço é adaptado para cadeirantes. Nós temos o mapa tátil na entrada do evento para as pessoas que têm deficiência visual. E temos a placa em braile para os banheiros. E temos sala sensorial para pessoas que têm autismo. E também para outras crianças que também acessam esse espaço para gastar energia. A Ana Carolina, que é musicoterapeuta, vai ser responsável pela sala sensorial. O espaço vai ser montado para acolher autistas, que também podem cair na folia, respeitando as limitações. Vão ter objetos sensoriais que servem para a regulação da pessoa com autismo. Quando eles estão em um ambiente que tem muita gente, muito barulho, muitos deles se desregulam sensorialmente. Então, eles precisam de um objeto para se regular, eles precisam de uma bola ou de uma caixinha com bolinhas, com algodão. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Em vez dele se irritar e ir embora, ele pode se desregular, vai para a sala sensorial, fica um pouquinho, se acalma, se regula e volta para o evento. Não precisa deles irem embora. E aí, isso garante a permanência da família por mais tempo. E é um tempo mais prazeroso, de qualidade, dentro do evento. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão.